Olá amigos do canal Júlio Costa Pena Estrada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, eu venho trazer mais algumas novidades no mundo dos transportes, a Águia Branca está trazendo em breve 25 ônibus, serão 25 Marco Polo G7, Paradiso 1350, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, mais uma novidade, mais Marco Polo que está chegando, e como vocês podem ver nas imagens, já está sendo fabricado na fábrica da Marco Polo, é uma grande novidade para o mundo dos transportes, e vamos a outras renovações que nós vamos trazer, Aviação Princesa do Yamanhus, com sede no Ceará, está recebendo 6 Paradisos 1200, sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD, BlueTec 5, os prefixos dos carros serão 024 1800 ao 024 1805, e a empresa está trazendo câmbio manual, como é que vocês podem estar vendo nas imagens aí, vou deixar correndo as imagens para que vocês possam estar vendo. Música 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 de frota é outra inovação de empresa é a liderança turismo né que está trazendo é um marcopolo paradigia 7.800 dd 8x2 sobre o chassi volvo b450 r é a empresa lá de goiás né pires do rio de goiás está trazendo mais um carro aí para a empresa né e grande aquisição aí da empresa né vamos para outra é renovação de frota a transportadora turística natal ela está trazendo também adquirindo um carro paradiso g7 1800 dd 8x2 k 440 e b8 né é mais uma aquisição aí da empresa adquirindo marcopolo fazendo mais um paradiso marcopolo é parabéns à empresa que está adquirindo este veículo né vamos a mais algumas renovações aí vamos a mais mais uma aqui é a empresa viação litoral do norte norte está trazendo para aparentemente três com o versátil gold e veco 160 s 28 essa empresa lá de camassari na bahia e uma novidade né está trazendo essa esses três carros aparentemente né vamos averiguar certinho se é isso mesmo né e eu também tenho uma novidade para vocês é a levar e ela informou eu queria ter o vídeo aqui agora eu vi ontem uma reportagem até o final do ano a empresa vai trazer mais quatro carros é semelhante aquela que ela está comprando a marcopolo né serão quatro carros eu noticiei alguns dias atrás que tinha um carro né na na fábrica da marcopolo montando e eu vi essa reportagem que assim a meta deles é trazer quatro carros até o final do ano né uma grande novidade aquele carro super luxuoso né da levário então nós temos duas notificações aí né que a da águia branca que serão 25 é repetindo 25 ônibus paradiso 1200 g7 é encarroçado sob chassis mercedes-benz o 500 rsd é 1200 não desculpe 1350 e agora levário que vai estar trazendo mais trazendo algumas novidades aí do dd né com aquele esquema todo de almofadas né para viagem né do estofado dos ônibus elas poltrona que massageia o corpo né muito muito bem aí a levar e que está trazendo causas cada dia mais né e qualquer momento aí se aparecer mais alguma notícia do mundo dos transportes eu estou de volta tá fiquem com deus um abraço e até mais eu não fiz o